E aí Style, vamos embora para mais um dia de serviço, mano? E aí, mano? Só bora que eu tô animado hoje, hein, véi? É, já percebi, mano. E aí, já tá cheio o nosso ategão aqui? Cara, o atego tá quase, mas o nosso tatra tá cheião, mano. Tá cheião, então? Ou então a gente vai fazer um mini comboio pra ir vender, então? Aí, bacana. Cara, hoje tá especial da pão, véi. Então vambora, então, mano. Galera, a gente... Eu vou na massa aqui hoje. Vai na massa hoje? Eu vou na CR, então, mano. Galera, a gente deu uma adiantadinha em off aqui, tá? Pra não ficar muito tempo colhendo aqui, em colheita, colheita, tá? Então a gente vai acabar de erguer... De erguer... De encher ali o ategão ali, né? Que foi a nova aquisição aí da nossa série. E a gente vai encher ali e vai lá vender, beleza, galera? Esse aqui é um novo serviço que a gente pegou. Vou pegar esse pedaço que sobrou aqui, Sally. Pode ser? Positivo, mano. É bom que não sobra barra de corte, né? Você vai e volta com a menor. Vou levar aqui e você pega lá do outro lado, lá e já vai levando lá. Aham, belezeira, mano. Vamos ver se a gente acaba isso aqui, galera. Porque é bom a gente adiantar que a gente tem uma plantação ainda pra fazer. Aliás, eu nem sei quem. A gente vai plantar aí, Sally. Caraca, é verdade, mano. Nós temos dois campos a plantar, né? Sim, tem o campo um e o outro que a gente abriu, né? A gente tem que ver. Tô em dúvida ainda, galera. O que a gente vai plantar lá? Mas vamos terminar aqui com a primeira colheita, né? E depois a gente vê que a gente planta lá. O engraçado é que você acabou de falar do Atego, Renan. O Jubiscaldo foi e encostou nele. A quantia de você falar? Mas esse Jubiscaldo... Quem que tá contratando o Jubiscaldo aí? Ninguém, pô. Como ninguém, mano? Como é que você falou que o Jubiscaldo? Ele apareceu ali e bateu no caminhão. É pra não falar que fui eu. Beleza. Jogando a culpa no coitado do Jubiscaldo. Mas eu vou te contar agora. Ah, mas foi ele mesmo, pô. Tá em provas? Por que você tá com o Girolag ligado aqui na colheideira? É, porque fica bonitinho. Ah, bonitinho, rapaz. Isso aqui dá um lag do caramba. Verdade, cara. Eu não sei por que isso aqui dá lag, mano. Eu não sei por que, mas... No Farm Simulator é conhecido como Giroflex, né? Tanto na vida real. Mas aqui no Farm Simulator o nome dele é Girolag, viu, galera? Você quer ver o seu PC pegar fogo e se ligar esse negócio aqui. Perto de um PC fraco, mano. O PC do menino pega fogo. Você tá doido, velho. É uma luzinha à toa dessa, mano. Um negocinho à toa desse. Dá um lag do cão. Pois é. Vou colher aqui na câmera de dentro hoje, hein, Stere. Tô interno aqui, velho. Tô firme e forte aqui, mano. Tô levando aqui também. Já tá 9%, 10, né? Não tem nada fertilizado aqui. É complicado, né, mano? Vizinho. É. Pagando bem, né, Renan? Pra nós pagando do mesmo jeito que nós vai ter que receber. Então, né, ir com o vizinho, não. Caramba, tem alguém aqui em casa que tá gripado, mano. Você tá escutando? Tô. Tá louco, rapaz. Tenta não, mano. Importante é o que importa, né? Importante é o que importa. É uma subidinha legal aqui, hein, Renan? Sim, o nosso massa já tá ali esperando a gente, hein, galera. A galera falou que ele combinou com a bazuquinha, hein? Ficou um conjuntinho da hora. Cara, verdade, mano. Ficou um conjunto muito top. Renan, não sei se você andou dando uma olhada naquelas bazucas novas que lançou, mano. É umas bazucas muito top da Juntunker, velho. Qual você fala? Uma de 35 mil litros e uma de 25 que eu vi lá na página. Ah, tá, tá. Aquela uma que você mandou o link pra mim aquele dia, né? Aham, qualquer dia desse a gente tem que trazer pra mostrar pra rapaziada, velho. Sim, inclusive eu baixei as duas, mano. Tô com as duas aqui, só não tá na minha pasta ainda. Bacana demais, cara. Na próxima a gente já coloca e já dá aquela olhada. Sim, já mostra pra galera também. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha numa coisa. A gente tá colhendo o que aqui? Canola, né, mano? Isso. Vamos ver como é que tá o preço da canola aqui. Nossa, mano, tá bem barato, hein, velho. Tá 1.177 e 1.169, mano. 1.177 tá caindo o preço ainda. É, não tá pagando muito bem não, hein, galera. É, pelo jeito vamos ter que estocar, né? Com certeza, mano. Estocar pra ele esperar dar um preço bacana pra gente vender. É, fazer o que, né? Deixa eu ver se eu subo um pouquinho. É a vida, né? Depois eu vou cortar a esquerda. E é oi? Ó, a rotação aqui agora da minha coletadeira tá 2.160 a rotação dela. Caraca, mano. Eu acho que vai tá a mesma coisa da CR. Pera aí que eu já vou colocar a câmera interna depois da volta aqui. Já vamos tirar essa dúvida. É, a gente tá com 68 mil positivos ali, né? A gente não tá devendo nada pro banco mais. Então tá de boa, mano. Por enquanto dá pra gente fazer o capital de dinheiro tranquilo da nossa fazenda aqui. Cara, não sei onde que é a rotação da CR, mano. Acho que não tem. No painelzinho dela. Não, eu tô olhando aqui interna. Parece que eu não tô achando, mano. Tô louco, mano. Ah, ela tá 2.160 e pouco. Se ela tá variando, ó. Ela tá piscando 2. Ah, tá. Então tá mais um pouco. 2 são mais só do que a massa. É, tá na média, tá a mesma coisa. Sim, é. Porque de 2 não muda muita coisa, não. Eu perdi mais, mano. Eu tô fazendo o taião aqui, Renan. Pra gente não ficar se enroscando. Eita, é bom, mano. Eu vou voltar aqui no mesmo risco que eu trouxe aqui, beleza? Positivo, mano. Às vezes a gente consegue virar aqui. Não, só não vale fazer aqui no instale. Pegar e bater na árvore ali. A árvore que bateu em mim, pô. Tem que me defender. Ah, é longe de mim, rapaz. Lá na série lá do... Lá onde a gente foi vender o mileto lá. Você sabe que ele não arrancar o barracão com a colideira ou o milho? Caraca, mano. Foi não. Foi sim. O barracão que tá batendo em mim. De provas, é. Galera que não viu o vídeo ainda, que tá bem bacana aí. Inclusive, a gente foi fazer a venda da Scania aí. Vale a pena você tá conferindo, mano. Isso aí que ele arrancar o barracão lá com a colideira, galera. Mas, ô, a mim, você vendeu a Scania? É, vendi, mano. Vendi. Ué, você falou fazer a venda da Scania, pô. Não pode, não. Não, fazer a venda do mileto, no caso. Falei errado. E eu que naquele vídeo que eu comecei, Renan, em vez de eu falar mileto, eu falei milho. Eu vi, mano. Você falou milho, velho. Pior que eu falei milho, mano. Vai pra você ver. Nossa, velho, não é louco, hein. Vamos deixar aí nos comentários, então, a hashtag milho, mano. Só por causa disso aí. Ainda tem uma hashtag pro nosso vídeo, hein, galera. Bacana demais, mano. Provável que mais uma colheitadeira de nossa, assim, de cada um, a gente vai... Carrega o Atego já. Será que falta só isso? Eu creio que sim, velho. Eu acho que no Master também tem um pouquinho. Qualquer coisa a gente dá inteira dele. Sim, a gente leva lá e despeja, né? Sim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou bazar com o Master, a gente pega e leva lá e despeja lá e vê se já completa. É, pode ser também, mano. Bacana. É, bacana. Ah, tá 64% aqui já, Stelly. Caraca, que top, mano. Aqui tá o 82, né? Bacana, então. Logo a gente dá pra basicar. Oi, até que tá acabando rápido essa colheita aqui hoje, hein? Cara, tá sendo ligeira, hein, mano? Tá sendo eficiente hoje o trabalho, hein? A gente já levantou hoje disposto ao trabalho, né? Não é que nem aquele de Stelly que tava lá debaixo da sombra deitado lá. Ah, tava só curtindo lá um pouquinho, né, mano? Descansando, né? É normal, né? Faz parte. Stelly não gosta de trabalhar não, galera. Ele gosta de ficar deitado debaixo da sombra. Oxe, longe de mim, ô, mim. Mas é a verdade. Não minto? Você tá voltando aí? Tá matando aí. Opa, peraí que eu apertei o botão errado aqui. É, eu vi mesmo, percebi. Olha ali, ó. A CRzona ali do lado, vai vendo. Você tá doido, velho? E esse giroleg aqui? Desliga aí, Fih. Senão vai dar lag pra todo mundo aí. Olha lá, aumentou até os FPS aqui agora, você tá vendo? Sério? Caraca, mano. Sério, mano. É giroleg, eu falo. Quando eu falo, é verdade, mano. Pior que esse problema, eu acho que ele vem desde o FS17, não vem? Cara, eu acho que sim. Não lembro, não. Não, não. Acho que no FS17 não era tão lagado assim. Sabe por que isso, né? Eu já não lembro mais também, não. Porque aqui tem a opção dos gráficos, quando você joga no Ultra, ele deixa os faróis, as coisas mais realistas. Hum, entendeu. Lá no 17 não tinha isso. É outra coisa muito boa do 19. Tem que correr. É, pega lá a bazuca então, hominho, barbeiro. Tá doido, velho? Homem barbeiro não, rapaz. Sou o melhor motorista do jogo, me respeita. Não, pior, bom. Pior, rapaz. Não, sou o melhor. De falar que é melhor. A galerinha sabe que eu sou o melhor. Hoje a gameplay de hoje tá sendo bacana, hein? Só na câmera interna, primeira pessoa, mano. Você tá doido, hein? Hoje a colheitação de qualidade. Eu ia falar se você quisesse descarregar andando, né? Mas a CR tá na frente ali pra atrapalhar. Abriu o cano aí pra descarregar. Manda encher o atego. Vou parar por aqui mesmo. E aqui eu acho que dá. Deu, hein? É, deu, deu. Eu acho que vai encher, hein, mano? Eu também acho que sim, velho. Vamos ver. Deixa eu baixar essa plataforma aqui. Senão vai acabar estragando o hidróleo aqui da colheideira. Aí depois a gente tem que pagar pro vizinho. Não vai dar certo, né, Renan? Ah, eu queria saber por que tá saindo fumaça do chão aqui, mano. Tá saindo? Tá aqui, ó. Tá saindo fumaça aqui, ó. Ah, é verdade, cara. É o nosso Farm Simulator, o Bug Simulator, no caso, né? Eu tô achando que você jogou uma palha de pito aí, hein? Eu não, longe de mim. Vamos fechar o cano aqui? Deixa eu ver aqui pra você ver. Já tá quase 60%, ó. Bacana. Vamos parar aqui. Vou desligar aqui a colheideira, então, mano. Positivo. Tá com uns por cento aí já? Dá uma olhada aí. 77? Bacana. Vai lá, terminado de encher ela pra não levar essa primeira demanda lá? Cara, seria bacana, mano. A gente já adianta um pouquinho o serviço lá e já vê quanto que tem que levar, né? Sim, sim. As porcentagens. A gente já vê. Já vai encher já, ó. 37 mil. Ó, vou fazer o seguinte, Renan. Eu vou deixar o Jubisclaudio colhendo um pouquinho aqui, ó. Tá, beleza. No caso, ele vai dar duas voltinhas, ó. Deixa eu tirar essa massa. Tá, beleza. Eita, e esse barulho aí? Eita, o trator tá dando drift aqui, moleque. Vai vendo. Você viu isso? Você vai dar ele aí, homem. Você viu isso? O trator tá dando drift. Pior é que vi. Vamos descarregar ali pra ver se a gente enche o apegão, então. Eita, pega. Então, o cara é louco passando com o som ligado aqui, mano. É, tem de tudo aqui na minha cidade, mano. É, tudo bate, mano. Bate, mano. É, oi. Hoje eu acho que é... No caso, hoje, quando vai sair o vídeo, vai ser sexta-feira, né, mano? Os monos já tá loucos na cabeça. É, no caso, a gente gravou ontem, né? Sim. Tá enchendo aí, menino. Vai sobrar muito aqui, hein? A canola, ela tem uns grãos meio vermelho misturado com o preto, cara. Sim, deve ser, eu acho que, falta de madurar, né, mano? Eita, pega. É, ou madurou mais, né? Eita, rapaz. Ninguém viu que o soqueu pelo do massa e dentro do... 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 Do ateu aqui, não, mano. Tá doido, velho. Mas os grãos tá bonito, Renan. Tá bem... Grandão, ó. Sim. Como é que tá, Stelly? Grandão? Ah, não sei de nada. Não sei do que que você tá falando. Como é que é isso aí, Stelly? Oxi. Sobrou ainda? É, sobrou, mano. Sobrou 52% ainda. Perlonar o caminhão? Vambora, então? Vambora. Partiu? Onde que a gente tem que levar? Não tenho a mínima ideia, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. É na Copama, velho. Nossa, a gente vai ter que subir em outro lugar, hein? É, dá a volta por trás aqui, ó. A gente não pega nenhum morro e vai só reto. Sim, sim. Vamos de boa, porque o ateu aqui, você sabe, né? Aqui é movido a manivela. Tá doido, velho? Estamos com 37.500 litros aqui, mano. Cê é louco? Ó. Estamos perto da madeireira tupi, Renan, ó. É, logo, logo. A gente vai ver se a gente começa a mexer com madeira, hein, Stelly? Cara, deu vontade, mano. Deu vontade de mexer com a madeirinha. Faz tempo que a gente não mexe, né, mano? Sim, não. Uma coisa diferenciada também, que eu nunca mexi também, né, mano? Não, na verdade, eu já mexi na festa 17, não aqui no 19, entendeu? Aham. Essa é uma coisa diferente. Eu já colhi bastante, né? Na verdade, não é que colheu, né? Na verdade, eu já cortei, já cortei. Ah, longe de mim, mano. Quem fazia esse serviço aí era o Cadê, o Zegame. Ô, louco, eu não deixava. E aí, oi? Só que o Cadêzinho não tá aqui, senão você ia ver, rapaz. Ah, não, deixa ele lá. Nossa Senhora, mas eu vou te contar aí, rapaziada. Almoçamos no 12. Vou te falar pra você, velho. O Cadêzinho ainda tá enjoou de mexer com os paus lá. Eita, rapaz. Coitado. Coitadinho no Cadê. Ô, louco, ô, Estélio, espera aí eu ir, mano. Aqui é... Aqui é fraquinho, coidadinho. Você tá doido, velho. Você tá atraqueado, ele é bruto, mano. Eita, agora desembestou o Atego aqui, mano. Você tá doido. Tá 100 por hora, mano. Tá 100 por hora o negócio, velho. Nossa Senhora, velho. 104 por hora. Sai da frente com o menino. Mano. Ela não acolpou, mano. Onde você vai? Cuidado que tem que virar aí. É, na verdade, aqui eu vou pra aí pra não precisar subir morro, né? Ah, eu vou por aqui, mano. Eu tô 100 por hora aqui. Eu vou subir no gás. Você tá doido, mano? Você acha que eu não vou aproveitar isso? O negócio tava batendo 100 por hora ali, mano. Eu vou subir rasgando tudo aqui. Você vai passar reto lá em cima. Cuidado pra não bater na cena. Não vou não, não vou não, porque ele já caiu aqui, mano. Caiu pra vir, já. Ai, ai, ai. Olha o absurdo desse morião, Renan. Se você bate aí, não sobra nada. Sim, tô vendo. Olha lá. Olha o estalho lá embaixo. Lá, Renan já tá aqui em cima, galera. A gente vira aqui em direita. Só pra ele mais, mano. Agora ele pegou um gás violento, hein, rapazada. Ó, tô passando do lado da loja de Renan aqui, ó. Loja do que? De animais? É isso aí, cara. Olha os cachorros dando trabalho. Olha os cachorros da rua. Olha os cachorros. Liga o cachorro. Cadê o botão pra desligar o cachorro? Não tem, não tem como. É tudo ao vivo e a cor. Eita, pega. Desembestou de novo. Tá pegando 80 por hora. Segura. Caraca, Renan. Eu tô vendo uma cachoeira ali. Eu tô achando que eu vou ficar ali mesmo, hein. Não, vai ficar nada. Tem muito que trabalhar ainda, amigo. Larga o monte do seu vagabundo. Pior que é verdade. Porque pelo que eu vi, o Jubiscaldo já abandonou o serviço lá. Já acabou, né? Isso quer dizer o serviço dele, né? É, o pedacinho dele, ele acabou. Mas tinha que ter passado pro outro lado esse malacabado. Não, mas ele não passa, não, viu? Ele é preguiçoso igual o Style. Ah, capaz, mano. Eu sou mais trabalhador daqui, velho. Longe de mim, rapaz. O melhor motorista, o melhor trabalhador, o que trabalha mais... Pô, cadê eu sei, mano? Tô atrás aí. Você não chegou aqui ainda, não? É, sabe como é que é, né, mano? Nossa, mano, a Tegão deu um pau no Tatra. Não, mentira. Mentira, mano. Mentira que eu tô vendo isso. Eu vivi pra ver isso. É que o Tatra é muito velho, tá ligado? Tatra. Tatra, Ravô. Beleza. Foi boa essa piada, viu, Ami? Deixa eu ver se eu vou um pouco mais pra frente e despegar aí também. Deu aí? É, não tá aparecendo pra descarregar, não. Não sei porquê. Agora apareceu. Aí, ó. Agora despeguei o 2, hein, ó. Deixa eu dar uma olhadinha lá no contrato. Quantos porcento já foi? É, 58%, mano. Muito top. Pagamento de salários. Eita, pega. Foi 597 pau, embora. Caraca, velho. A Jubiscralta vai viver pinga a noite inteira hoje. Semana inteira, na verdade. Vai chegar a gente doida lá, mano. Vai chegar doidão lá na fazenda hoje. Hoje ele aproveita, mano. Aí, ó. Vambora, então? Partiu? Ó, 62% transportado, né? Já foi bastante a primeira viagem. Aham, eu acho que mais dois caminhões já lá, hein. É provável que sobra, né? Eita, ninguém viu. Quase que eu levei o pote ali com o retrovisor e tudo. Tá doido, velho. Tá normal, pô. Na vai, em cima e em cima é essa mesmo. Tá, agora não vai empurrar um apego aqui, né? Pois é, né? O apeguinho pegou mais de 100 por hora, vi. Respeita. Oxi. Tô louco, mano. Na descida, todo santo ajuda, pô. E cabeça pra baixo não vai pegar. Mano, eu subi aquela subida lá, mas num gás menino. Rapaz do céu, você tá doido. Rapaz, hominho, você toma cuidado, velho. Que se você bater no molhão daquele, eu já falei. Não sobra nada. Não, nem joga pro barranco, filho. Oxi. Você não bebeu tua pinga hoje, não, né? Não, hoje não. Se eu tivesse que beber da pinga, eu ia voar dentro dessa ponte com o caminhão. Tá doido, velho. Pô, você tem certeza que eu não posso ficar aqui, mano? Olha o calor. Vambora, hominho, tem que trabalhar. Larga o monte de vagabundo. Ah, não. O Renan não quer deixar o refrescar na cachoeira, velho. Ah, tá um monte de serviço lá, o cara quer ficar aí pegando férias aí. Ah, larga o monte de sacada de pau, hominho em barbeira. Se você é mais mala que eu arrumei, já tá doido, velho. Ah, mais mala não. Eu sou trabalhador, ao contrário de você que fica aí debaixo da sombra e doido. Ah, eu trabalho o dobro do seu, mereço. Trabalha? Eu vi mesmo. Trabalha o drobo. O drobo. Trabalha o dobro, rapaz. Olha o subpatrão mesmo da fazenda, tá sobrevoando, hein? Pra ver como é que tá o serviço, tá vendo? Tá doido, velho. Vamos ver se a gente pega o embalo e desce de novo, pra ver se todo santo ajuda. Virar aqui. Eita, pega. Ele tá marcando que ele pega 124 por ar. O seu número aí, Steli? Caraca, você é 124, então? Como é que é? Quê? Ué, esse aqui falou, pô. Eita, pega. Vai segurando o atego, filho. Caraca, velho. Mano, eu vi você batendo aquele galho da árvore. Não bateu não, mano. Aqui é motorista, relaxa. Mano, passou numa fila. Olha o atego, como é que vai? Olha o atego, como é que vai, mano. Cê tá doido. Bichinho anda, mano. Olha isso, ficou... O tatra ficou pra trás, filho. Vai vendo? Pior que o final do tatra, Renan. Ele é 81 de final. Cê tá louco, velho. O tatra anda muito, galera. Não, mas não tem como, mano. O ateguinho, né? Até que é bonzinho, mano. Pro começo nosso aqui. Ajuda bastante. Ah, eu acho que... Eu acho que tá bom demais, mano. Eu acho que ele vai suprir nossas necessidades, né? Por enquanto. Mais pra frente, a gente pega uma coisinha melhor, né? Que a gente sabe. Uma azulona aí, sabe? É oi. Estamos chegando na roça de volta, hein? O que aquele Jubiscrawl fez ali, mano? Cara, eu não quero nem ver os Jubiscrawls na minha frente, mano. Esse Jubiscrawl me deu muito trabalho esse giro. É, deu muito trabalho mesmo. Mas, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí, beleza? Então, não esqueça de deixar aquele like e compartilhamento pra gente, que é bem importante ir pros vídeos aqui no canal. A gente vai continuar a nossa colheita aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo episódio, rapaziada. Fui! Fique com Deus.